As autoridades aeronáuticas norte-americanas deram autorização à Boeing para retomar os voos de teste do 787 Dreamliner. As 50 aeronaves já ao serviço estão proibidas de voar desde 16 de janeiro, na sequência de uma série de incidentes. A Boeing vai assim poder recolher mais dados sobre as baterias de lítio, potencialmente na origem dos problemas.